Fala galera, aqui em Falei é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, no vídeo de hoje a gente vai estar jogando vôleibral com um inscrito aqui do canal que é o Arthur Inclusive ele criou uma conta, a conta secundária dele que tem o nome de Arthur Feroz, muito obrigado Arthur Então a gente vai estar aqui jogando vôlei com o Arthur galera Então bora, tá? A gente vai matar essa Penny, a gente finalizou a Penny, vai Arthur, vai, isso, deu bom, deu bom O Arthur foi puxado, mas o nosso Spike, o nosso Spike ajudou, tá? Tô indo lá galera, consegui defender de boa, de boa galera, de boa, sem dificuldades Tá, eu vou voltar, vou voltar, vou voltar Pronto, o nosso Spike tem um acessório novo dele, muito top Então escreve nos comentários se vocês ganharam ou compraram os novos acessórios que lançaram galera Eu queria muito do Sandy, mas eu não ganhei nas caixas, e aí? E eu não comprei Eu vou tentar comprar o passe galera, eu gostei do Brawler, gostei do Buzz Eu vou tentar comprar o passe Talvez tenha vídeo no canal de abertura do passe, e a abertura vai ser grande Tá? Vai galera, deu bom, e ela tem acessório, tem que tomar cuidado com esse acessório Vai, o Eugênio vai me puxar, não, não me puxou Pronto, matei o Eugênio Agora eu vou rebater A gente tá resistindo bem galera, a gente tá resistindo bem Corre, tomamos, tomamos É só falar que a gente tá resistindo bem né galera, é só falar Então bora lá Nossa, falei que a gente tava resistindo bem, já a gente tomou A gente tomou Nossa Tá A gente tá perdendo, mas a gente ainda pode ganhar galera Bora Vai, agora a gente marca Não, a gente não marcou Vai galera Eu tenho esperança, escreve nos comentários, eu tenho esperança Vai Vai Arthur Isso Arthur Nossa Tem que correr, tem que correr, senão a gente toma Não tomamos por muito pouco Então bora, eu vou ficar aqui defendendo galera Eu vou ficar aqui defendendo Tá Vai Não usa acessório Nossa Quase galera, quase Eu sabia que ela ia usar o acessório E vai Arthur Isso Arthur Então bora galera Tá Tá, 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 tá Conseguimos Conseguimos te bater de novo Falta 50 segundos É a nossa É uma das nossas últimas chances De conseguir marcar Tá galera Vai A gente tem que focar lá os caras lá Que tão defendendo, né galera Porque senão a gente vai perder Falta 30 A gente tem que A gente tem que Tá, acho que essa vai ser a minha última vez Que eu vou conseguir dar Vai Tá, e de novo, de novo Bora ver se a gente consegue de novo Nossa, o Mortis tá lá A partida inteira Eu nem sabia que tinha Mortis De tanto que ele ficou lá A partida inteira ele tava lá Ferrou galera Ferrou Perdemos Se eu tivesse sido mais atento Na primeira partida A gente talvez Teria Ganhado Ou empatado Não sei Tá galera A gente perdeu Tudo de boa Tudo de boa Consegui o nível do passe aqui Caixa grande Nada galera Nada Então a gente vai tá indo aqui Com a Emes Galera Com a Emes Então bora lá A gente vai tá aqui A gente já perdeu A primeira partida A gente já perdeu A primeira partida Mas não tem problema não Galera Não tem problema não Bora Tá Tá, morri galera Vai Arthur Vai Tá Rebater Tá, o Arthur vai rebater Rebater Eu vou ficar aqui defendendo Galera Vou ficar aqui defendendo Tá Marcamos Não, não marcamos Vou continuar aqui defendendo Matar ali aquele Stu Quase que eu mato o Stu Galera Tá galera A gente tomou A gente tomou Não Não tomamos Por causa do Mortis Do nosso time Galera Quase que a gente tomou Tá Tá bom Ó galera Tem uma Jesse Eu vou começar a atacar Galera O Arthur e o Mortis Ali do nosso time Tem que defender Tem que defender Galera Porque eu vou atacar Então Defende aí Mortis E Colette Que é o Arthur Que eu vou atacar O Arthur também tá atacando muito E a gente marcou Galera A gente marcou Topzera Topzera Tá Vai Vai Mata Matamos E conseguimos Galera Ganhamos Topzera Topzera A gente Perdeu a primeira Mas ganhou essa A gente perdeu a primeira Mas ganhou essa Então bora lá Tá galera Se a gente ganhar essa Vai ser a última partida Do vídeo Então se a gente não ganhar essa A gente vai jogar outra E se a gente perder Infelizmente A gente perdeu Então Aí eu vou terminar o vídeo Então Bora lá Tá galera Vai Tô atacando aqui Muito Tá Mas morri Vai O Arthur pode usar o super Isso Arthur Marcamos A gente marcou Não O Frank conseguiu O Frank conseguiu Defender Tá bom O Frank tá vindo galera Tá Vai matar Vai matar o Arthur Frank Não vai não Matei ele Ele matou o Arthur Mas eu matei ele Ah não Jesse A Jesse tá parada Galera A Jesse tá parada Tá A Jesse voltou A Jesse voltou Galera Vai Vai Eu vou ficar aqui Defendendo Galera Tá bom Tá galera O Frank Tá vindo aqui Tá Tomei O Arthur também tomou O super do Frank Mas tá tudo de boa Tá tudo de boa E a gente vai atacar O Gale Tá Tá Vai Arthur Ataca lá Arthur Ataca você e a Jesse Eu tô aqui Na Defendendo Corre Pode atacar Arthur e Jesse Eu tô aqui defendendo Tá tudo de boa Tá tudo de boa Agora eu vou ficar aqui Defendendo galera Pode ir Ó Pode ir Ataca Pode atacar Ataca Arthur Pode atacar Arthur Arthur e Jesse Vai atacar Tá Ele primo Não vem Ele primo Marcamos o gol Ó Top Top A gente vai Parece que a gente vai ganhar galera Tá Se a gente aguentar 1 minuto e 40 segundos Aqui defendendo A gente ganha Ou a gente pode marcar outro Então bora Marcamos outro galera Então galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E Valeu Tchau galera Tchau 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 Tchau